A Polícia Militar de Nova Brasilândia do Oeste foi acionada para atender uma ocorrência de briga envolvendo um homem e uma mulher. Quando a guarnição chegou ao local, obteve as informações e o homem disse aos policiais que sua ex-mulher foi até a residência onde ele estava e começou uma briga, porém ela não estava mais naquele local. A polícia ainda obteve a informação que a mulher estava com uma motocicleta furtada. Foi quando os policiais começaram uma ronda pela cidade e acabaram localizando a mulher em uma outra residência, porém naquele momento o veículo não estava ali. Os policiais continuaram as diligências e minutos depois acabaram vendo uma menor de idade saindo de uma residência com a motocicleta. Ao ser abordada, os policiais fizeram uma checagem quanto à placa do veículo e realmente constataram que era produto de furto. A esta altura, a mulher foi questionada e negou qualquer tipo de acusação a respeito da procedência do veículo. Porém, as duas foram conduzidas à Unisp de Nova Brasilândia do Oeste, ouvidas e poderão responder pelo crime de apropriação de veículo furtado. Com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.